Uma mulher te abençoe 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 Obrigado. O que é isso? 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 Você é agora aqui para formar uma nova equipe com a minha irmã. Você vai ter o trabalho que eu tenho sido tão feliz de ter toda minha vida. Você vai agora ser a próxima pessoa com a minha irmã, Tanika. Claro que eu espero que ainda tenha nossos irmãos de secreção, mas, por outro lado, eu vou ter de fato de relinquir o lugar que eu tenho por todos esses anos. Não se preocupe, eu não vou sair de longe. Eu estou aqui se você quiser minha vida ou minha ajuda. Ou seja, eu sei que você é o seu trabalho. Eu sei, Glenn, que você é o seu trabalho. Minha irmã é uma senhora muito inteligente que não se preocupe em qualquer um emprego que ela já faz. Eu estou feliz hoje de você, Glenn, meu irmão, para a nossa família. That's my son, screaming, right? May the love you share today grow throughout the years. Welcome to the family, Glenn. May your troubles be less and your blessings be more. And nothing but happiness come through your door. Please raise your glasses today to my sister, Tanika, and to my new brother, Glenn. Good job. Thank you. Welcome to the family, Glenn. Thank you. Vamos lá. 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 Vamos lá.